Hey, hi galera! Beleza? Aqui que tá falando meu João, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, finalmente, nós temos mais novidades sobre o filme do Shadow of the Colossus. Na verdade, foi uma troca aí no elenco de produção do filme, coisa que vocês vão conferir nesse vídeo aqui. E ontem, a Sony anunciou essa troca. Então, e se a Sony realmente tá mudando ali o elenco de produção, ela realmente tá se importando com o filme, né? Então, podemos dizer que eles estão firme e forte aí pro filme ser lançado, mas infelizmente, ainda não temos nenhuma data ou previsão pra lançamento, né? Mas enfim, sem mais delongas, vamos aí partir pro vídeo. Então, galera, ontem a Sony Pictures anunciou que houve uma troca na direção do filme. O Josh Trank acabou abandonando a produção do filme, porque ele já estava envolvido na produção do novo Quarteto Fantástico e Star Wars. Então, ele preferiu aí seguir com esses dois filmes e acabou abandonando a produção do Shadow. E quem vai assumir a direção do filme agora será o Andrés Muschietti. Além dele, a sua irmã, Bárbara Muschietti, também vai entrar pra equipe pra dar uma auxiliada na produção do filme, ao lado do Kevin Mischer. O Andrés é conhecido pelo seu filme mais atual, Mama. E olha, eu assisti o filme e ele é bem bacana. Além desse anúncio, a Sony relatou também as intenções do Andrés e foi dito o seguinte, abre aspas. E bem, o que nós podemos pensar com essa mudança? Na minha visão, é uma mudança bem válida, porque como já foi dito aqui, o Andrés disse que é grande fã do jogo e ele pretende fazer um filme fiel ao jogo. E se quem está envolvido na produção do filme conhece o jogo, já é meio caminhandado pro filme não ser um fracasso, levando em conta como é o histórico de jogos no cinema. Os outros ainda continuam, só o Josh mesmo que saiu. E pra você que não conhece os outros envolvidos na produção, dá uma olhada aí no meu primeiro vídeo que eu falei sobre o filme. O link dele vai estar na descrição desse vídeo aqui, beleza? E qualquer outra coisinha aí, se sair mais uma novidade sobre The Last Guardian ou até mesmo sobre o filme, eu vou trazer aqui pro canal, beleza? Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado do vídeo e é claro, dessa notícia aqui também. Eu particularmente até que gostei da mudança, cara. Se o Andrés for realmente fã do jogo, se ele conhece o jogo mesmo, eu fico um pouquinho mais aliviado aí pro jogo não ser um fracasso total, né? Mas então é isso daí, e se você gostou já sabe. Deixa aquele like aí pra ajudar na divulgação, comenta aí o que tu achou do vídeo e se ainda não tá no canal, se inscreve aí. Minhas redes sociais estão na descrição, um grande abraço e eu volto com o próximo vídeo, beleza? Até mais!